A Vida Valeu Não resistiu o amor A Vida Valeu Mas viver em solidão a dois Fez sangrar um coração depois Fez secar a flor, fruto e raiz De todo o bem que fiz Hoje eu, depois do vendaval Me sinto imune ao mal Pois Deus não pune a quem se deu Ela que ironia Borboleta cega Fui a luz do seu dia Sou cruz que ela ainda carrega E a mulher que foi minha paixão Hoje de mão em mão Chora por quem já não lhe quer Ao seu mudo grito Reflita em minha mente Ninguém deixa um poeta impunemente Mas a vida A vida valeu Mas viver em solidão a dois Fez sangrar um coração depois Fez secar a flor, fruto e raiz De todo o bem que fiz E todo o bem que fiz Hoje eu, depois do vendaval Me sinto imune ao mal Pois Deus não pune a quem se deu Ela que ironia E a mulher que foi minha paixão Hoje de mão em mão Chora por quem já não lhe quer Ao seu mudo grito Reflita em minha mente Ninguém deixa um poeta impunemente A vida valeu